Quarto dia Sobrevivência está difícil Meus sofrimentos acabaram hoje Eu já não tinha muitos Eu já me adaptei a situação lá fora Mas algumas cenas ainda são chocantes para mim Sabe É muito difícil ficar aqui sozinho Se perceberem eu já estou criando olheiras Eu estou fraco Não estou conseguindo me alimentar direito Hoje De manhã Eu Ouvi pela primeira vez O prefeito Daqui da minha cidade Eu vi o prefeito na minha cidade Que lindo né Que ótimo Nem o cara conseguiu se segurar Esse abril para mim está se tornando uma prisão O tédio está batendo Cansei de ver os mesmos sites Cansei De olhar site e sair Sair do ar Um atrás do outro Tentei entrar na rádio Não havia ninguém A televisão Sinal nunca mais Já estou passando a acreditar que eu sou o último sobrevivente Daí eu fico pensando Esse apocalipse Eu não deveria estar nele Se eu não me Esse caso eu me entregar Será que é o essencial Só falta isso para o mundo acabar Está difícil Está difícil E mesmo que eu sobreviva Mesmo que minha teoria De que esses por Esses corpos andando Não consigam mais Andar Depois de um mês Quem sabe Um mês ou dois Mesmo se essa minha teoria Estivesse certa Será que eu seria O último Eu seria essa última pessoa A andar Na terra E animais Por que eu não fui infectado Logo de começo Onde eu estou ficando louco É muito fácil Me tirar do sério Fui procurar suprimentos Sabe onde? Delegacia Delegacia Procurar suprimentos Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Eu não consegui achar uma arma Eu acho que os militares Se tiraram Antes de serem comidos Aliás Eu vi muito Cara fardado Nas redondezas E como eu estou conseguindo Me locomover assim? Nem eu sei Por alegria Eles não tem A mesma velocidade Que eu tenho Eu realmente Sou muito rápido Pra correr Mesmo antes Desses dias É que aconteceu Eu realmente Era muito rápido Você vira a lata Esse malandro Agora está sozinho Em quem eu vou dar golpe? Em quem? Eu estou mal Eu estou muito mal Se você está me ouvindo Por favor Não esqueça de mim Por favor Não esqueça de mim Não esqueça de mim Não esqueça de mim Obrigado.